Portugal está mais uma vez bem classificado no ranking dos países que adotam fibras óticas para as redes de comunicação. O ranking foi há dias divulgado pelo FTTH Council Europe, uma organização europeia que visa precisamente fomentar essa adoção. Carlos Barroqueiro é o único português que faz parte da direção do FTTH Council e está hoje connosco no Consciência. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Qual é o principal dado revelado neste ranking? Bom, desde logo é que Portugal está no top 10, o que é um privilégio e também uma oportunidade para o país. Segundo, realçar a entrada de Espanha e de Luxemburgo, para a posição 20, nomeadamente da Espanha, e posição 19 para Luxemburgo. E Portugal, à frente de economias como Itália, Espanha, enfim, muitas outras, nomeadamente a inglesa e a alemã, que não fazem parte do ranking sequer. Portanto, tem muito atraso. Portugal entrou para esse ranking há quase 3 anos. Como é que foi a evolução neste período de tempo? Entrou, na altura, em janeiro de 2010 e entrou para o fundo da tabela, onde é normalmente as entradas. Salvo erro para 19 ou 20 também. E hoje está na décima posição, portanto, o crescimento em termos de redes de fibra em Portugal e a adoção da fibra foi brutal. Em dois anos, passar 19 para décimo é, digamos, um crescimento enorme. Aliás, Portugal é, nomeadamente, um caso de sucesso a nível mundial. E é referido como isso. Uma coisa é a existência das redes, os edifícios estarem com acesso às redes. Outra coisa é a subscrição por parte das pessoas. Exatamente. Uma coisa é construir as redes e casas passadas, exatamente como me refere, e depois tem que se fazer a parte do marketing e das vendas e então tornam-se clientes ou subscriptores. E Portugal está bem nos dois rankings, digamos assim? Portugal está bem nos dois rankings, sim. Qualquer país que está no top 10 é obra feita. Muito investimento. O Angelo Carlos Borroqueiro faz parte da direção deste FTTH Council. O que é que é esta organização, concretamente? A nível europeu, nós somos compostos por 150 empresas da indústria, nomeadamente Cisco, Ericsson, Alcatel, Corning, portanto, empresas mundiais, outras nacionais. E, portanto, somos uma empresa com fins não lucrativos, em que os operadores não fazem parte, o que nos dá uma equidistância muito grande. E, por isso, somos muito ouvidos e respeitados a nível da Comissão Europeia. Precisamente a Comissão Europeia apoia, a União Europeia, a Europa, no seu todo apoia estas iniciativas. Quais são as vantagens concretas do nosso dia-a-dia de adotar redes de fibra óptica? É todo um conjunto de novos serviços, novas aplicações e novos conteúdos, que são completamente novos. Basta ver que os objetivos da Comissão, como diz, para 2020, são 50% dos lares, pelo menos com 100 megabits ou mais, e os restantes 50% com pelo menos 30 megabits. Portanto, isto é daqui a 8 anos, certo? Vamos fazer um exercício, os dois, que é imaginar ou lembrar-nos como é que era o mundo em 2004, 8 anos atrás. E, nessa altura, não existiam flat screens, como existem hoje, os smartphones, os iPads, não havia Facebook, não havia Google, e, portanto, isto apenas há 8 anos atrás. Portanto, é difícil, se não mesmo impossível, nós tentarmos imaginar um mundo em 2020, mas uma coisa, provavelmente, todos concordarão, é que 100 megabits não chegarão. E, portanto, são essas aplicações, esses serviços, esses conteúdos, que em 8 anos vão ser completamente revolucionários. E nós, no Calcio, estamos preocupados e trabalhamos e lutamos para promover a adoção de redes de fibra óptica, porque é o único investimento e a única tecnologia à prova de futuro. Qual é que se pode dizer que é o período de vida útil de uma rede destas de fibra óptica? Décadas. O melhor exemplo é compará-las às autostradas. Nós construímos uma autostrada para quanto tempo? 20, 30, 40 anos. As redes de fibra óptica, Fiber to the Home, são equiparadas às autostradas. No fundo, são as novas autostradas. A utilização de redes de fibra óptica tem vantagens evidentes para os utilizadores, no acesso à informação e às comunicações. Mas também tem vantagens sociais, digamos assim, que dizem respeito mais aos Estados. Até que ponto os Estados estão envolvidos no próprio financiamento? Porque construir uma rede destas exige financiamento, evidentemente. Existem, acho que duas posições desde logo. Por exemplo, uma é o caso português, que é paradigmático, em que em 2008 a sociedade civil envolveu-se muito. E toda a gente falava em fibra. O governo também e o regulador também. E, portanto, houve claramente o apoio do governo e, por isso, o caso português tem referenciado a nível mundial como o success case. E, portanto, houve um aceleramento, se quiser, da adoção da fibra em Portugal. Nos países onde não há esse envolvimento, do governo, dos reguladores, não é? Por inerência. E muitas vezes a sociedade civil nem sequer fala em fibra, as coisas são muito mais lentas. Portanto, esse é um trigger também bastante importante, haver apoio do governo ou não. Hoje em dia, Carlos Barroqueiro, muito obrigado por nos ter dado estes esclarecimentos. E o local não podia ser mais apropriado, estamos na casa do futuro. Precisamente, o futuro está aí já e passa pelas redes de fibra óptica, seguramente. Muito obrigado. Muito obrigado.